Replan Piping Tutorial Básico Este vídeo mostra como conectar uma meia luva a uma flange cega, agregando previamente um ponto de conexão na flange. Começaremos nosso exemplo colocando uma flange slip-on soldada a uma T e uma flange cega conectada a flange slip-on. E agora a flange cega. Temos que destacar que a seleção do ponto de conexão para flanges é automática em função do componente que se conecta. A flange cega tem só um ponto de conexão que é o flangeado. Para colocar uma meia luva de uma polegada precisamos agregar um ponto de conexão de este diâmetro. Antes que nada, modificamos a visualização para que seja transparente e mais clara para o que faremos. Para agregar pontos de conexão a um componente existente, utilizaremos o comando correspondente. Selecionando a flange cega, esta janela mostra as características dos pontos de conexão e sua ubicação respeito à tecna de eixos de referência local, indicada na tela. Podemos visualizar a posição de cada ponto definido. Agreguemos agora um novo ponto que terá associado um diâmetro de uma polegada e extremidade para a solda topo. Ao criar um novo ponto, ele tem atribuído automaticamente uma posição sobre o eixo da tubulação, representado por o eixo coordenado gis, e pecto do centro. Nenhum ponto de conexão pode coincidir com o centro, já que o eixo associado a cada ponto de conexão é definido por um vetor que une o centro como ponto de conexão. Esta restrição pode ser relaxada para componentes especiais. Ver o manual técnico, capítulo 2.2, parâmetro FACE. Verifiquemos cada um dos pontos de conexão criados. Este é o ponto original associado ao diâmetro de 8 polegadas e extremidade flangeada. E este é o ponto agregado de 1 polegada e extremidade para soldar. Podemos agora colocar finalmente a meia luva. Temos que prestar atenção em selecionar o ponto mais externo, porque justamente neste caso, não queremos que se ative o mecanismo de seleção automático previsto para as flanges. Nós encontramos agora que a classe tem previstas duas opções para este componente, como extremidade de solda, encaixe ou roscado. Selecionamos a primeira opção e se cria assim o componente. O ponto 1 tem solda topo contra a flange cega. E o ponto 2 tem solda encaixe para conexão que seja. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.